Eu vou então pôr aqui a farinha de milho amarela com uma farinha de milho branca e vou juntar água quente que é para escaldar um bocado esta farinha assim vou mexer um bocadinho com uma colher de pau para não queimar a água com um bain que esteja quente que é para escaldar um bocadinho eu vou juntar mais um bocadinho assim eu agora vou deixar vou deixar repousar um bocadinho esta massa eu ainda fico aqui um bocadinho de água para juntar depois se precisar eu vou deixar repousar aqui um bocadinho a massa para também a água arrefecer as minhas farinhas de milho já estão frias eu agora vou juntar a farinha de centeio e a farinha de trigo o sal o fermento que eu tenho aqui levedado eu fiz a esponjinha como eu vos tinha dito ou ativei o fermento e agora vou pôr a amassar caso necessário juntem água lembram-se que ainda ficou um bocadinho de água caso necessário junta-se se virem que tem a mais metam um bocadinho mais de farinha eu vou então pôr a amassar olhem eu já tenho aqui a minha massa pronta batida estão a ver a consistência dela não é muito grossa estão a ver eu vou deixar agora usar tranquilamente num lugar tranquilinho e vemos já em seguida para ver como é que a minha massa já levedou olhem tenho aqui uma bacia com farinha assim agora vou tirar daqui bocados de farinha opa agora vai depender das broas que vocês querem grandes pequenas assim vou lhe pôr farinha por cima opa e agora olhem eu pus um bocadinho mais de farinha e transvazei do sítio onde estava a rebudar da bacia onde estava a rebudar para esta com farinha e vou dando golpes assim que é para fazer estão a ver? assim e agora vou pôr num tabuleiro eu tenho aqui o plano de trabalho cheio de farinha assim opa eu vou pôr agora aqui um tabuleiro com farinha vou pôr agora vou pôr agora vou pôr a minha broa em luets o meu forno está a 200 e eu já tenho aqui a minha broa de milho preparada prontinha penso que está cozida vamos lá ver vou então tirar a prova dos nove como eu costumo dizer eu vou partir lá meio estou com um bocado receio porque não sei como é que ela como é que ela vai ficar ainda está quente mas eu não posso esperar mais não ouvir o barulho olha que cheirinho é o que eu digo falta aqui as sardinhas e rojões porque em portugal também se costuma comer a broa de milho com os rojões e as sardinhas eu não posso esperar mais vou tirar aqui eu adoro as côdeas as côdeas é esta parte chamamos côdeas é esta parte de cima eu lembro-me quando era miúda rapava esta parte de cima toda a minha mãe a broa que vinha lá para casa olha eu vou então provar já não posso esperar mais 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 olha uma cozinha está quente conseguem ver o fumo e está muito muito boa espero que tenham gostado da minha receita divulguem os meus vídeos e inscrevam-se no meu canal metam um gosto já nos vemos proximamente com outro vídeo estar com vocês espero também que que tenham gostado de estar comigo um beijinho e até breve